Olá, minhas fofuras! Tudo bem com você? Comigo tá tudo bem? Graças a Deus! Gente, eu tenho certeza que tem muitas fofuras caindo de paraquedas por aqui, então seja muito bem-vinda! Eu me chamo Jennifer, esse é o meu canal Lar de Fofuras. Aqui eu falo de faxina, minha rotina, fofurices e muito mais. Pra você não perder esse conteúdo legal, é só se inscrever no canal e também deixar o seu gostei. Então, minhas fofuras, bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Ai, gente, agora é de manhã, olha só, já arrumei a caminha. Arrumei daquele jeito que vocês viram no último vídeo. Tá bem arrumadinha, bonitinha. Já arrumei porque a gente precisa arrumar a cama pra seguir bem o dia. Meu esposo saiu agora pra trabalhar. Tirei pra fora o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, tirei o lixo que precisava tirar porque hoje vai passar lixo aqui. E eu vou aproveitar, né, hoje, agora que eu tô de manhã em casa, e vou dar uma organizada aqui nessa casa. Quero passar um pano no chão, tirar as coisas que estão fora do lugar, se bem que hoje não tá tão desorganizada a minha casa. Vocês podem ver, vocês já viram muito mais desorganizada. Muito mais, né? A louça eu já lavei, gente. Lavei a noite, ó. Tá tudo organizado. Ó, ontem eu molhei as minhas plantinhas. Elas ficaram ali, vou colocar elas novamente lá na estante. E vou fazendo isso junto com vocês. Então, bora acompanhar a minha rotina de dona de casa. Lavei a noite, ó. Música Tchau. Gente do céu, a minha casa tá tão suja, mas tão suja assim. As superfícies das coisas não estão tão sujas assim, porque que nem na cozinha. Eu sempre tô limpando, tirando pó, vocês podem ver que tá limpinho. Não tá sujo, mas o chão, meu Deus, gente, eu até abaixei um pouco a luz aqui pra vocês verem melhor. Tá muito sujo meu chão, gente, porque eu limpei esse chão só na quarta-feira à noite e depois eu não limpei mais. Então agora eu tô precisando passar um pano, tirar bem essas poeiras, essa sujeira do chão. Meu banheiro, gente, tá limpinho, eu só vou limpar o chão hoje. E como eu sempre faço, né, eu já limpei o vaso e a pia, mas isso eu faço todos os dias pra não ficar acumulando aquela sujeira, aquele cheiro, né, ruim de banheiro. Mas tá tudo limpinho no box, lá por dentro e tudo. E aqui no quarto também não tá tão sujo, mas pra cá eu preciso urgentemente passar um pano. Mas antes eu vou tirar um pó dessa estante, gente, só pra garantir mesmo, deixar tudo limpinho. E aqui no quarto também não tá tão sujo, né, ruim de banheiro. E aqui no quarto também não tá tão sujo, né, ruim de banheiro. Meus amores, agora eu tô aqui na lavanderia. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o tempo. Tá muito feio. Olha, gente, bem bruscão, não se vê nada, ó, tudo fechadão, totalmente fechadão, bruscão. Vai com certeza chover. Mesmo que chova, meus anjos, o que eu fiz? Eu coloquei roupa pra bater, porque nos outros dias eu não tenho tempo, né, durante a manhã eu fico até as 10 horas em casa e depois eu vou trabalhar. Todos os dias, é só na segunda que eu vou conseguir lavar roupa. Então eu vou lavar, essas roupas tão batendo lá e vou estender aqui. Agora eu terminei de retirar a cola da estante, já ergui as coisas lá dentro de casa. Eu vou preparar a água pra passar pano no chão agora, gente. Então vamos fazer a nossa faxina. Olha, gente, eu vou utilizar o Uau. Esse é o Uau azulzinho hoje. Ele tem um cheirinho, assim, de refrescância. Um cheirinho de brisa mesmo. É bem isso que ele diz aqui. Eu já usei tudo isso dele aqui, porque ele é um cheirinho gostoso, não é ruim. Eu prefiro aquele vermelho que eu contei pra vocês. Mas esse aqui, quando você quer deixar a tua casa com cheiro de limpeza mesmo, não de perfume, de limpeza, refrescante, você utiliza ele. E assim, eu utilizo duas tampinhas no máximo, tá, gente? Então, ensinando vocês, né, muita coisa vocês me ensinam também. Mas esse tipo de produto a gente não usa tanto, porque ele é muito concentrado e muito cheiroso. Então, assim, pra um balde cheio de água, eu utilizo duas tampinhas. As tampinhas já tá suficiente, mais que suficiente, tá? Então vamos passar pano nessa casa. Gente, como ainda não choveu, eu estendi as roupas aqui fora mesmo, mas tá bem fechado o céu, mas tá um ventinho gostoso. Acho que até chover, enxuga todas as minhas roupas. Meus amores, agora eu vou colocar as coisas de volta no lugar, porque já secou o chão. Graças a Deus, agora tá tudo limpinho. E eu vou colocar de volta no lugar as coisas. Ó, tá tudo erguido pra cima. Aqui também, ó. Então vamos colocar de volta no lugar. E aí Ó, tá tudo erguido pra cima. Ó, tá tudo erguido pra cima. Gente, agora tá tudo em ordem por aqui. Ó, vou pegar um ângulo aqui pra vocês verem. Coloquei o tapete nessa posição assim hoje. Aqui, gente, enchi as minhas almofadas. Agora elas estão bem cheinhas. Não deixei com enchimento mais, né? Aqui tá limpinho. Cozinha limpinha. Olha desse ângulo, gente. Tudo limpo. Limpo, cheiroso. Quarto também, gente. Só preciso tirar uma almofada ali que tá muita informação, né? Tá tudo bonitinho. Fofuras, agora já é. Depois do almoço, meu esposo saiu pra trabalhar. Agora é uma hora. Eu vou lavar a louça e vou continuar essa rotina aqui com vocês, tá bom? Gente, as roupas estão secando lá no varal. Até agora ainda não choveu. Ainda bem. Então até de tarde, se choveu, corro lá tirar. Mas se não chover, vai ficando, vai enxugando, né? Gente, olha que delícia. Após o almoço, com a cozinha toda limpinha, organizada, chão limpo, com esses tapetes fofurentos que eu amo. Ó, lavei toda a louça, gente. Limpei a pia e também limpei o fogão. Vocês podem ver que ainda tem umas aguinhas ali, porque eu limpei, dei mareada no fogão. Ficou tão fofinho, gente. Minha cozinha é muito fofa, né? Vocês têm que concordar comigo. Aqui também tá tudo limpinho. Na sala também. Tudo em ordem, gente. Ai, gente, é uma paz ver a cozinha limpa, né? Mas assim, agora eu preciso passar roupa e eu me enrolo muito pra passar roupa. Mas eu preciso fazer, porque senão nos outros dias eu vou me apurar bastante. E assim, quando eu tô passando roupa, eu sempre ligo uma música, alguma coisa pra eu me distrair, pra ir passando rápido. Eu vou fazer isso agora, gente. Mas que é preguiça, né? Eu não sei se vocês gostam de passar roupa também. Eu tenho uma preguiça de passar roupa aqui, nossa. Mas eu tô com a casa em ordem, com a casa limpa. E isso facilita bastante. Dá uma alegria, né, gente? Ó, o quarto arrumado. Banheiro limpinho. Olha lá, o outro quartinho também tá limpinho. Graças a Deus, né, gente? Pelo menos eu venci limpar a casa de manhã. Agora eu vou passar a roupa. E assim, eu vou passar a roupa. Prontinho, gente. Roupas passadas. Meus amores, acabou secando esse tanto de roupa. Aí algumas roupas eu deixei estendidas lá na garagem. Gente, não recolhi tudo porque não secou. Eu acabei recolhendo porque o tempo tá tão úmido que não tá secando as minhas roupas. Agora eu vou colocar aqui na cama e vou começar a dobrar. Música 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 Minhas fofuras. Depois de ter guardado as roupinhas, ó, a cama tá sem nenhuma roupinha. Eu sentei aqui e agora eu vou começar a editar esse vídeo pra vocês. Então vocês podem ficar tranquilos que eu não vou ficar louqueando de querer parar com os vídeos, nada, nada disso. Tá bom? Já falei isso pra vocês. E também outra dúvida de vocês, meu dente tá bom, melhorou bastante. Já tô podendo comer, sossegar. Às vezes, conforme a coisa dói, porque tá terminando de nascer. Agora, a hora que nascer, fechou. E assim, meus anjos, eu queria conversar com vocês sobre uma coisa. Deixa eu ir arrumando aqui, só preparando o computador. É o seguinte, gente. Eu tava conversando com o pessoal do Instagram, ali por direct. Se você ainda não me segue, se você ainda não conhece o meu Instagram, é esse aqui. Arroba lar de fofuras. É tudo lar de fofuras. Tudo, tudo, tudo. É só Facebook que eu não tenho. Meu Facebook é pessoal, então eu não divulgo muito pra vocês, porque é muito... Eu quase não posso nada lá. Eu sei que vocês gostam muito das minhas reflexões, então... Se você não gosta, já tá no finalzinho do vídeo, você pode fechar o vídeo. Mas se você quer uma orientação pra, de repente, um sentimento que você tem, então presta atenção nas minhas palavras. Gente, eu não sou ninguém, não sou nenhuma psicóloga, não sou nada. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa bem humana, que eu já falei pra vocês que eu tenho os meus defeitos, as minhas qualidades. E eu sou bem transparente com vocês, eu mostro pra vocês quando eu não tô bem, quando eu tô alegre e enfim... Vocês sabem. Mas assim, eu tava refletindo com os meus seguidores lá, a respeito da mágoa e do perdoe. E às vezes a gente guarda uma mágoa tão grande, a gente não perdoa a outra pessoa. Perdoe, mas perdoe não pela outra pessoa, perdoe por você, não por ela. Porque quando você perdoa, você tira aquele peso de dentro do teu coração. E uma coisa é muito certa, sabe o que é? Quem colhe, planta. E tem um Deus lá em cima, você não é órfão, viu? Você tem um pai, você tem um Deus que tudo vê. Você acha que Deus não viu isso? Deus viu essa mágoa, essa situação que você tá se lembrando agora. Deus viu isso. Ele não quer que você sofra por isso, não. Porque tudo já tá nas mãos dele. Deixa lá, deixa, tá nas mãos de Deus. Quando você lembrar dessa situação triste, dessa pessoa que te machucou, dessa pessoa que de repente te ignorou, te desprezou, não sei. Você pensa comigo junto aqui, tá nas mãos de Deus. Tá na providência de Deus, tá bom? Tira esse peso do teu coração. Não pela outra pessoa que você vai perdoar. Você vai perdoar por você. Porque você precisa ter paz. Porque você precisa se libertar dessa raiva, desse ódio, dessa vontade de xingar essa pessoa. Aí você fica pensando assim, meu Deus, por que que eu não xinguei? Por que que eu não mandei pra aquele lugar na hora? Você agiu com maturidade. Se você não xingou, você fez o certo. Gente, meus vizinhos são barulhentos mesmo, vocês sabem. Você agiu com maturidade. Então, palmas pra você. Parabéns. Se você tivesse xingado, você com certeza teria se arrependido. Meus anjos, eu espero que tenha trazido um pouquinho de luz pra você nesse dia, nessa terça-feira abençoada. E que você reflita um pouco mais sobre as pessoas. Tá? As pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. O seu companheiro, o seu marido não é perfeito. Não briga tanto com ele, porque ele não baixa a tampa do vaso. Não briga. Olha, o homem e a mulher são dois seres totalmente diferentes. O cérebro é totalmente diferente. Não exige das pessoas o que muitas vezes elas não podem dar. Vou deixar uma frase pra você, pra você refletir com todo o teu coração nessa frase, tá? Não espere maçã de um pé de pimenta. A gente não pode esperar, às vezes a gente não consegue, sabe? Muitas vezes em uma discussão você tem que respirar fundo, deixar que a pessoa fale, fale. Porque não tem como você abrir a cabecinha da pessoa e colocar aquilo que você pensa dentro da cabeça dela. A gente tem que passar a respeitar mais o universo do outro, a observar mais o universo do outro com amor, sem julgamento, tá gente? Todo mundo tá propício a errar. Eu erro todos os dias. Eu tenho o meu pecado. Eu sei o que é o meu pecado. E todos os dias eu tento mudar isso. Você tem o seu. E a gente tá aqui pra ser seres humanos melhores, tá bom? A gente não tá aqui pra julgar o outro. Então, se você tem uma coisinha assim que aperta teu coração, uma coisa que você não conseguiu perdoar ainda, você vai refletir hoje sobre isso, tá bom, minha fofura? Então, eu vou finalizar esse vídeo com essa mensagem maravilhosa pra você. E eu espero que você esteja bem, que você esteja na paz de Deus. Se você não estiver, eu desejo que você fique, que você seja muito abençoada nesse momento, minha fofura. É uma gratidão enorme pra mim ter você e você ter chegado até o final desse vídeo. Vamos fazer uma brincadeira? Você vai comentar com esse emoji aqui hoje. Tá bom, meu anjo? Um beijo pra você. Se sinta muito abraçada ou abraçado por mim. Saiba que eu amo muito ter você aí do outro lado da telinha. Tchauzinho! Até! Tchau! Tchau!